Alô meu amigo Genício Ventania, um abração do cachorrão do brega meu amigão Filho do saudoso Eliseu Ventania, Genício Ventania, um abração do cachorrão do brega Tamo junto, tchan Cachorrão do brega aqui na área Eu quero homenagear o grande poeta Eliseu Ventania Eliseu Ventania foi um dos melhores poetas da região Conterrando a gente aqui Deus, não me abandone nesta hora, por favor Urde de mim, devolva paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda tenho medo, vou cair O senhor possa segurar na minha mão Quero mais um pedacinho Peço que Deus olhe por mim Eliseu Ventania, um dos melhores poetas Um abração do cachorrão do brega Tchan